Do que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado Tens aqui o peito magoado e muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga os teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado Tens aqui o peito magoado e muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga os teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar